Para a Seta Shop Tudo com a Ema Tanha, essa semana uma lenda cheia de novidades. Olha, vamos começar com as toalhas de exportação, você não vai acreditar, você está vendo no seu vídeo, toalhas de banho a partir de R$ 6,90 cada uma à vista, é preço de custo e para que a gente possa atender todas as clientes, nós estamos oferecendo três toalhas, porque tem gente que quer comprar R$ 30,00, R$ 40,00, gente, eu não vendo toalhas de banho. Três por cliente, olha o tamanho da toalha, está vendo aí, a partir de R$ 6,90 cada uma, três por cliente para não ter briga aqui. Olha, roupão, por exemplo, R$ 29,90 a vista, olha o tamanho do roupão, a exclusividade M Matan, olha, M Matan, gente, por R$ 29,90 é preço de custo. Na cor azul marinho, certo? Exatamente, você compra também dois por cada cliente, porque a preço de custo eu não posso vender mais que dois por cada cliente. Agora, coxas, vamos lá, aqui ó, coxas decorativas que enfeitam a sua cama durante o dia. E durante a noite você vai dormir com mais elegância, mais conforto, porque elas são leves e próprias para o verãozão. Então vem aproveitar. É a exclusividade da M Matan, que tem várias e várias estampas, tem coxa só para homem, dirigida ao público, formem também. E aqui outras estampas. Olha uma outra estampa, gente, de coxa decorativa toda matelada, gente, isso é um escândalo na sua casa, não é? Venha correndo, olha, todo mundo se perda também aos domingos. Shopping Vila Lobos, Morumbi, Center Norte, Metrópole São Bernardo do Campo, Anália Franco no Tatuapé, mais Avenida Pacaembu, Ibirapuera, Celso Garcia e Rebouças. É M Martão, você tem que ver correndo, grande promoção de coxas, toalhas e tudo na loja, sempre a você com aquele preço especial, certo? Olha, domingo, todas as lojas estão abertas e nós estamos esperando você, olha, com o coração aberto. Vem!